Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fernando Salles e vim aqui apresentar para vocês hoje o meu curso de redação que prepara tanto para o Enem quanto para os vestibulares e, ocasionalmente, também para alguns concursos públicos. Bem, o meu curso já existe, ele já está no mercado há cinco anos, tem apresentado resultados muito satisfatórios, com um muito, muito alto número de alunos com notas superiores a 900, que é uma marca bem legal. Um outro aspecto bem legal, além desse do Enem, é que o meu curso também tem um direcionamento com os vestibulares como Unicamp, Funesp e Fuvest, algo que normalmente as escolas não fazem. Mas o principal aspecto que eu gosto de destacar no meu curso é que ele dá a atenção devida a cada aluno, ele dá o retorno individual toda semana para cada texto produzido. A gente trabalha com texto por semana, portanto, eu dou um retorno por áudio ou por vídeo a cada semana para o aluno. Dou a possibilidade também de reescrever ou analisar se as correções foram adequadas ou não foram. Também a possibilidade de o aluno, por exemplo, substituir algum tema caso ele não pense que aquilo vai servir para ele naquele momento, porque ele não vai fazer aquele vestibular. É dizer, nós temos uma cama bem interessante, bem ampla de aulas, que abrange aí aspectos de estrutura, de coesão, de argumentação. Uma cama bem interessante também de repertório sociocultural para te ajudar a ter ali a fundamentação para as suas ideias. Nosso curso é um curso, então, bastante completo e na confiança realmente de que você vai ter um serviço de qualidade. Nós oferecemos sete dias gratuitos e uma mentoria gratuita, experimental. Então, no primeiro momento você pode me enviar um texto, eu vou corrigir, vou marcar um horário com você. E vou te dar um retorno, vou te dar uma amostra de como é esse trabalho feito diretamente com o aluno. O que é a nossa marca realmente, aquilo que faz total, total diferença. Bom, essas são as informações principais. Há muitas outras, tá? Eu disponibilizo ali meu número de WhatsApp para que vocês tirem as dúvidas todas. E, enfim, fico à disposição aí para auxiliá-los no que for preciso. Um forte abraço, bons estudos a todos.